Quando o senhor não estiver mais aguentando segurar, é porque está na hora de parar. Você vai tirar foto? Ele quer uma foto. Tira foto com isso aqui. Tira o seu que é melhor. Tira, tira. Vou aproveitar e vou segurar isso aqui. Sabe que vai custar caro essa foto. Vai, olha lá. Foto de milhões. Vai sair daqui, vai passar no shopping ou deixa o cartão com ela? Não, o cartão fica com ela. Ah, já está certinho. Já com a senha, com tudo. Já com a senha, com tudo. Vamos ver se pega a bandeira lá atrás. Olha lá, então. Se conseguir... Vê, vê aí. Vê aqui, vê aqui. Mais uma. Tem para todo gosto. Aê! Vai ficar caro essa foto, hein? É, que é. Que sucesso que o senhor já comprou. Desculpa, eu não pude te cumprimentar, que estava a mão cheia. Que isso, imagina. Isso, desde a época do exército e sucesso sempre com o senhor. Obrigado, obrigado, obrigado. Isso só motiva a gente a fazer mais, 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 mais. Fazer um ótimo trabalho expondo o que a gente tem. Isso. Contando a nossa história. Esse é o objetivo. O senhor, como eu, fiquei 30 anos, sou sargento. Servi com o Soares, com o Amaral. Lembro de todos eles. Está aí o senhor para mostrar o que o exército representa para a sociedade. Sim, o exército vai além de viaturas e de quartel. São pessoas que cada um tem uma história bonita para ser contada. Uma qualidade de ensinamentos, né? Isso. Que aprendem e que temos que repassar. Temos que repassar, temos que repassar, temos que mostrar a realidade, é isso aí. E as coisas vão melhorar. Sim. Vai melhorar, vai melhorar. Está tendo ação mesmo. Isso, vai melhorar, vai melhorar. Tudo passa. Pandemia passou, tudo vai passar. Tudo. É isso aí. É assim. Valeu, um abraço para vocês, hein? Obrigado, valeu. Falou. Obrigado. Obrigado.